Pousada Muriti! Atenção até o Pousada Muriti, doutora Milca Rocha e doutora Lourdes Leitão, não é não? A doutora Lourdes Leitão que foi secretária de Estado quando o governador Jackson Lávio que já faleceu que estava no governo e o doutor Amilca Rocha que é aí pré-candidato em busca realmente daquilo que a região dos lençóis merece é depositar de confiança desse cidadão realmente maravilhoso. Vamos ver a entrevista do dono do Hotel Pousada Muriti, um local que é um santuário da hotelaria e do turismo do Maranhão principalmente dos nossos lençóis. Joga no ar, vamos lá! Estamos aqui uma vez mais na Pousada Muriti, um ambiente lindo, maravilhoso que mostra ao mundo o que na verdade a hotelaria tem de bom e de grandeza. Confira as imagens aí, ó! Vocês estão vendo as imagens, ó? Um espetáculo à parte, né? As imagens lindas do Hotel Pousada Muriti e nós estamos em ritmo de carnaval. E os meus amigos Lourdes e Amilca Rocha, que são proprietários dessa casa além de estarem felizes da vida com o sucesso da sua Muriti, também estão aí, ó, de venta em poupa no carnaval que me parece pra valer, que pegou, viu, prefeito Del Costa? Pegou mesmo! Mas até a gente pergunta pro Amilca, Amilca, nós chegamos aqui, vimos uma decoração belíssima, veja a decoração, bonita e maravilhosa, todos os anos você é preparado dessa natureza aí, Amilca? Pois é, isso é um processo de renovação que nós estamos fazendo, melhorando a qualidade do nosso serviço pra agradar, atender melhor nossos clientes, que sempre estão nos prestigiando a cada carnaval, a cada momento de festa importante aqui na cidade o público tem prestigiado a nossa pousada e nós agradecemos muito por isso e por isso também estamos cada vez tentando melhorar a imagem da nossa empresa. Agora, Amilca, você que é um magistrado, né, e sem dúvida nenhuma um homem competente guarde esse nome na cabeça, Amilca, tá? Olha, veja bem, ó, o aeroporto foi homologado e em março vai ser inaugurado eu acho que vai ser uma nova era para os lençóis, que agora nós vamos ter a vaidade e o orgulho de dizer que são para o mundo, né, Amilca? Pois é, Barreirinhas agora abriu de vez as portas para o mundo baixaram dois jatos alguns dias atrás e três dias atrás baixou mais um jato já estão vindo aqueles empresários de longe que tem jatinhos já estão chegando a Barreirinhas e futuramente com a sinalização da pista poderíamos também ter boigs e aviões bem maiores com capacidade bem maior Agora, Amilca, você acha que o setor de hotelaria precisa crescer mais? Eu acho que vai crescer naturalmente mas eu acho que todas as vezes que tem, assim, um feriadão prolongado as pousadas ficam lotadas rapidinho, né, Amilca? Não só as pousadas como muitas casas residenciais que as pessoas abrem suas portas para aluguel de temporada já está uma prática muito comum aqui em Barreirinhas e razão do público ainda ter condições de vir para cá e encontrar hospedagem nós temos hoje cerca de 800 leitos formais em hotéis e pousadas formais e muitas pousadas informais, aquelas pessoas que abrem suas portas e recebem os turistas pode vir para a Barreirinha que aqui ninguém vai ficar sem um leito para dormir Por trás de um grande homem, em qualquer lugar, tem uma grande mulher A doutora Luz, que foi secretária de Estado quando o doutor Jackson Lago foi governador do Maranhão está sempre ao lado do Amilca olha de mãozinha dada aí, está vendo aí? A mãozinha não larga uma outra isso é muito legal, cara mas doutora Luz, a senhora também parece com uma fuliana de primeira estou vendo você ontem lá no camarote, estava pulando, pulando eu acho que o carnaval chegou, condiz com os seus pensamentos quando decora isso aqui para o Réveillon, para o carnaval acho que é por aí a alegria da vida, né Luz? É, alegria e você fez referência à nossa decoração quero dizer que quem faz a decoração são decoradoras da terra que a gente tem essa preocupação de utilizar as pessoas os grandes talentos que nós temos em Barreirinhas e eu estou muito feliz de ver que Barreirinhas tem um carnaval que não faz feio para lugar nenhum mas também para quem vier, para descansar e para conhecer as belezas naturais dos lençóis, do rio preguiças, da Cardosa também vai encontrar aqui essa tranquilidade se não quiser o carnaval ou se quiser aliar duas coisas Agora Luz, e se o Amica falou, que nós falamos sobre o futuro promissor desse turismo como auguração do aeroporto você concorda com tudo isso aí, né? Concordo e coloco um adendo é que essa vinda do desenvolvimento ela tem que estar aliada com a grande preocupação com a preservação do nosso ecossistema dos nossos lençóis que são uma das maravilhas do mundo que os turistas serão muito bem-vindos venham com essa preocupação de preservar de manter e de apreciar essa beleza que são os lençóis maranhenses Vem cá, será que vale a pena investir no intelecto desse casal? O nível cultural é gente dessa estipe que nós estamos precisando por exemplo, aqui não tem nada de discutir política mas nos parlamentos da vida Se assim quisessem, assim seriam Essa é que é a verdade Agora a Milka falou uma coisa certa Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém Em toda sua decisão, procure tomá-la mas com segurança, com probidade como esse casal tem probidade e honestidade de propósito Quero agradecer a você, a Milka, um grande abraço A doutora Lourdes Uma vez mais, vou acolher a nossa equipe da Difusora aqui no Hotel Pousada Política Esperando que venha aí mais um feriado ou não porque estou vendo que a BR-135 está sendo muito rápida a duplicação da nossa BR E a gente chega aqui Vindo para a Barreirinha, não esqueça Hotel Pousada Buriti No centro da cidade Um paraíso Uma coisa linda Onde você convive, inclusive com um excelente café da manhã e acima de tudo com um cardápio 100% nota 10 Vem para o Pousada Buriti Confira as imagens desse espetáculo hoteleiro que Lourdes e a Milka criaram para fazer o povo cada vez mais feliz É isso que a gente quer ver Linda Pousada Buriti O espetáculo, né? Um abraço a toda a galera aí As camareiras Ao Igor, né? A galera maravilhosa Você está apontando a Buriti e você sente em casa Uma coisa linda, bonita Espetáculo É um hotel de família, cara Lindo espetáculo Lourdes Meu querido amigo A Milka Roça Um abraço Vou dançar pra ti um pouquinho, ó Vai, vai, vai Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai